A CIDADE NO BRASIL Foi no dia 25 de março de 1908 que eles começaram com esse sonho deles. O Atlético era um time de futebol da cidade, que não escolhia participante. Ele não era nem da elite, nem de uma colônia, era o time da cidade. O Atlético Mineiro tem a maior bandeira do mundo e uma torcida que vibra o campo. E nós não somos time de taça, nós somos time de honra, de sangue, de camisa. Quando o Reinaldo comemorava com o punho fechado, com os Panteras Negras norte-americanos, ele estava dizendo não, e basta a ditadura militar. Primeiro para o Reinaldo, cartão vermelho para o Reinaldo. O pulso do gravado, Reinaldo. Outro! 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 Edwin Spilson, Vaguinho, pede para o técnico do Atlético. Tirou o tiro. Olha isso, fica ali. Expulsou cinco jogadores do carro, no mesmo lance. Eu tive o lance da partida. Olha o Paulo Zidano. Fica caracterizada a pauta. Dentro da área é pênalti. É o dia mais triste de Belo Horizonte. Nós teríamos sido campeões do mundo. Não fomos por obra e graça do Wright. Hoje estão apanhando as luzes. E aí Aonde é o Brasil? É o Brasil? É o Brasil? É o Brasil? Conselho da área é a primeira. Cala a vida! Cala a vida! Cala a vida! Cala a vida! A gente não é forjado na derrota, mas na injustiça. E a injustiça é muito poderosa. Você seja injusto com qualquer grupo, que ele vai se tornar muito forte. E ele vai se unir. Ele vai encontrar forças que você não sabe aonde para vir para cima. E aí E aí E aí